Aí turminha, esse aqui é o seguinte, vocês lembram o dia que o Bruno veio ver a caminhonete dele aqui? A Boxer lançou três modelos de máscara nova, ele falou, Leandrão, vou mandar as três pra você aí, pra você com o Leandrinho usar, e daí eu já falei pra ele, Bruno, você não manda uns bicos do corte plasma pra mim também? Deixa eu aproveitar pra mandar, porque ele dura muito, mas só que o dia que eu precisar, eu só tenho aquele da tocha, então eu já tenho uns reserva aí pra garantir, né? Eu vou abrir os bicos aqui primeiro. Guardar a nota. Tá bem embalado o negócio, hein? Arro, beleza, agora sim, ó. Agora eu tô sossegado, ó, veio até um bocalzinho novo, ó, veio uma guia nova, bocal novo, cinco bicos, cinco eletrodos, e isso aqui é a separaçãozinha que vai entre o bico e o eletrodo. É um isolante, isso aqui é um isolante. Bom, beleza. Aqui agora eu tô sossegado, aqui tem bico agora pra trabalhar o ano inteiro tranquilo. Bom, vamos começar aqui? Agora eu não sei qual que é qual, eu vou abrindo qualquer uma, né? Vamos ver, tá bom? Olha que belezura. Olha aí, a carneira é reforçada, hein? Como é que ela trava, você acha? Acho que ela trava automática, deixa eu ver. Ah, ela trava... Ah, apertou trava automática, ó. Nossa, que beleza, não precisa ficar apertando nada, já trava automática. E bem forte mesmo, ó. Todos os tipos de regulagem, ó, tudo. Regulagem do tanto que ela sobe e desce, regulagem da distância do visor, no nariz, aqui no caso, né, no olho, né, que é essas três regulagens aqui, ó. Todas as regulagens possíveis ela tem, ó. E esse veludinho aqui com essa espuminha, pra não machucar a testa aqui. Aqui eu tô mostrando bem nos mínimos detalhes, porque é três modelos, então, ela tem desde a mais barata até a mais top. Eu vou mostrar as três pra vocês. Muito leve, muito leve, ó. Parece que não tem nada na mão, ó. É importante isso aí. Você pegar o dia inteiro, uma máscara pesada, chega de tarde, você não aguenta dor no pescoço. E essa é muito leve. Nossa, o visor bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Bom, depois ela tem essas películas de proteção, né. Depois eu vou começar a usar, e nos vídeos, conforme eu vou usando, eu vou falando sobre elas. Mas aqui a gente sabe, é boxer, né. Não tem, é top das galáxias, né. Aqui não tem, não tem dúvida. Peraí, deixa eu voltar ela aqui de novo. Pra nós abrir outra ali. Vamos ver essa aqui agora. Ai, rasguei a nota. Ai, cabeçuda. Agora já foi. Epa, essa aqui é a top, hein. Essa é a top das galáxias, que é a azul. Ela é... Então é uma pintura especial, quer ver? Parece um capacete de moto de corrida. Bom, a carneira é igual àquela, ó. Todas as regulagens possíveis. Parece até que tem uns detalhezinhos diferentes aqui, ó. A proteção vem até aqui, ó. Ó, protege tudo. Até aqui atrás da orelha aqui, ó. Olha, show de bola. Chique demais. Todas as regulagens. Aqui também que eu esqueci de falar, ó. A profundidade aqui da cabeça, ó. Se eu tenho a cabeça mais comprida, mais curta, né. Então ela tem essa... Esse negocinho aqui. Bom, vamos ver a lindezza. Nossa. Parece um capacete de moto de corrida, ó. Olha que brilho. Que pintura. Bom, essa aqui deve ser a mais top. Certeza, né. Ó. Todas as regulagens possíveis. E tem até a troca da bateria ainda, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa aqui você não... Não precisa desmontar. Não precisa quebrar nada pra trocar a bateria. É só abrir a tampinha e trocar a bateria. Apesar que essa bateria dura muito. Todas as regulagens. Tem até o teste aqui. Deixa eu ver como é que funciona esse teste. Olha que ela deve acender quando tá carregada. Ah, pera aí. Tem que ligar, né. Bom, não sei. Depois eu vou ver direitinho isso aí. Ah, pera aí. Quer ver? Deixa eu ver. O teste dela é pra escurecer, ó. Ah, é mesmo. Eu que tô vacilando. Esse teste é pra escurecer. Então, quando você aperta aqui, ó. Ela escurece. Deixa eu ver se dá pra olhar pela câmera, Fih. Ó. Tá vendo? Então, provavelmente é algum teste pra gente poder regular a sensibilidade aqui, né. Aqui é o seguinte. Aqui é o que escurece a máscara. Aqui é... É... Você vai escurecendo cada vez mais aqui, ó. Então, se você... Às vezes tem uma visão meio sensível e precisa que escureça bastante pra não agredir sua visão, você põe no máximo aqui, ó. Põe no máximo aqui, ó. Ela vai ficar bem escura. Você vai ver praticamente só onde você tá soldando. E se você precisar de mais claridade, é só diminuir aqui, ó. E aqui desliga. Show de bola. Vamos ver a outra agora. Rasgar com cuidado aqui pra mim não rasgar não, ó. Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tem os botãozinhos aqui. Então, ela é uma máscara mais barata. Tá vendo, ó. Mas tem a regulagem aqui. Tem a regulagem aqui. Então, essa aqui... Vou pôr as três aqui. Vou começar a dar mais top pra mais barata. Acho que é assim, né? 2.0 VR. E a 1.0... Ó. Retina 1.0 FX. Essa aqui é a... Retina 2.0 VR. E essa é a... Agora complicou, hein? True Active Lens... É. Só isso aí. Não, não. Aqui, ó. Retina 3.0 VR. Então, é aqui, ó. É daqui pra cá. Essa é a mais em conta. Sem regulagem nenhuma. Essa aqui com regulagem de escuridão, né? Regulagem pra ficar mais claro e mais escuro. E essa top das galáxias com tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Quem tá com um pouquinho mais de dinheiro pra investir num negócio top das galáxias, compre essa daqui. As três são campeã. Pode usar pra soldar o que vocês quiserem. As três são campeã. Mas quem puder investir um pouco mais, já pega essa lindeza aqui, né? Mas essa aqui com certeza é top das galáxias também. Esse vídeo aqui foi só mesmo pra mostrar. Só pra abrir as caixas aí. Que é um vídeo que eu gosto de fazer. Tem gente aí que não gosta. Mas eu adoro fazer esse tipo de vídeo aqui. Pra mim isso aqui é uma alegria. Porque é que nem uma criança recebendo um presente de Natal. Tá perto do Natal também, né? Então é isso daí. E agora seja o que Deus quiser. Os próximos vídeos. É que nem eu falei. Eu vou tirar uns dias pra descansar. Porque esse 2020... Esse 2020, né? Agora é 2021, né? Esse 2020 foi de rebentar qualquer um, né? Então eu vou tirar uns dias pra descansar. Ô turminha, então eu vou ficando por aqui. Vocês não esquecem de seguir o meu Instagram. É arrobaLeandroTorneiro. Segue eu lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. E beleza pura.